O que é a produção científica feita no centro? O que é a produção científica foi organizado em conjunto com duas entidades, uma Arte em Rede, que nos vai apresentar parte da sua atividade cotidiana na relação com esta temática, e outra o IPPS do ISC-T, com o qual também há um conjunto de relações e estão em estabelecimento, aliás, um conjunto de outras relações, que permitirão colocar na prática esta articulação entre cultura, território e desenvolvimento, que nos é tão cara em termos de discussão e de objeto de investigação no Dinâmia 7. Esta é uma das várias linhas temáticas que o Dinâmia 7 tem dentro de um dos seus grupos de investigação específico, que é o grupo Cidades e Territórios, e aquilo que vamos aqui apresentar hoje, e que vamos tentar discutir, são algumas das, alguns dos projetos que estão em curso, ou algumas das linhas de investigação, umas mais individuais, outras mais coletivas que estão em curso, e que contribuem para um conjunto de projetos e de propostas, que temos, aliás, neste momento também, em torno desta relação. Queria só salientar uma última coisa, que é a questão da informalidade completa destes debates, normalmente, e deste tipo de discussão. Temos de ter aqui algum mínimo de controle no tempo, nas apresentações, mas, de resto, a ideia é, sobretudo, discutir ideias e ter uma base muito informal e nada protocolar em termos de organização da agenda. Temos, por uma questão logística, isto organizado em duas sessões, para podermos ter um intervalo técnico no meio, para a pessoa ir tomar um cafezinho ou tomar um cigarro ou o que quiser, mas a ideia é termos um bocadinho de debate ainda no final desta primeira sessão, e um debate eventualmente mais alargado no final da segunda sessão, mas que pode ser sobre todos os papers, e vamos ter, no intervalo, a apresentação do livro sobre a Conferência das Políticas Culturais para o Desenvolvimento, mas sobre o qual eu falarei, se calhar, na altura. Pronto. Dou então a palavra ao meu colega Raul Lopes, que será o moderador desta primeira sessão. Bom, e antes de mais nada quero desejar-vos a todos uma muito boa tarde e agradecer a vossa presença. Dizer também que dar-vos-vidas não só em nome do ISPE Dinâmia, mas já agora em nome do Instituto de Políticas Públicas e Sociais que aqui represento, ou dizer que é com prazer que aceito este papel de polícia que a organização me incumbiu, portanto, é de qualquer maneira com prazer que aqui estou, e justamente porque temos uma agenda temporal apertada para compreender, e porque estamos aqui para ouvir as estrelas da tarde, que não sou eu, e o meu papel vai ser justamente esse, o de fazer de polícia e de controle do tempo. Se me vão permitir sentar-me aí aqui, que é para vos inspirar mais respeito, no momento de dizer que chegou a vossa hora de se calar. Bom, posto isto, Eu passava já determinadamente a palavra à Vera Rojas, que numa networking Dinâmia ICS, nos vai falar aqui de arte colaborativa. Enquanto ela configura a logística dela, talvez vos sugerisse a vocês que se não se mudassem muito com isso, transferissem um pouco para uma zona mais central da sala, que vão ter mais possibilidade do que daí, imagino eu. Acho que essa zona aí não é muito famosa, porque não. Eu sou pequenino, vou sentar-me aqui com essa cabelinha. Ok, se estão bem, deixem-se estar. Colegas, eu não trago PowerPoint, vou falar-vos sobre a minha... Estão a ouvir bem? Não. Está a funcionar, por favor. Vê lá. Está? Se eu tenho que crer, está mais. Sim, que eu tenho que... Ora bem, o que é que eu vos trago? Aqui eu trago-vos um breve resumo, ideias centrais sobre os trabalhos que tenho vindo a desenvolver ultimamente. Esta investigação que estou a realizar aqui no Dinâmia, já se ouve bem? Mais ou menos? Som. Sou eu, sou eu. Eu tremo de falar... Felizmente estou aqui sentada, porque já estava a tremer de ter que ir para o palco. Ora bem, Arte Colaborativa, Organizações Públicas e Pequenas Comunidades Locais. Eu venho falar-vos de um trabalho que tenho realizado aqui no Dinâmia com o Pedro Costa. É um projeto maior, que se chama Reputação, Mercado e Território, entre o Teatro e a Arquitetura, e é apoiado pela FCT. As notas que trago hoje baseiam-se em dois artigos que tenho escritos, Organizações Culturais, Contextos Colaborativos e Públicos, How They Become Small Communities, e o outro artigo, que é a Arte Colaborativa, uma observação localizada do teatro e dos seus públicos. Portanto, são os trabalhos que nós estamos a preparar e é sobre esses trabalhos que eu venho a apresentar algumas notas. Quais são as minhas premissas e metodologias? Assim, muito rapidamente, vou basear-me em cinco contextos artísticos e culturais, da Alma de Arame, da Acorda Arte, da Matos Icaiano, uma escola de música também, da Companhia da ATA, Companhia Teatro Algarve, e o Centro de Artes do Espetáculo de Viseu. Ora, na última década e meia, as práticas artísticas colaborativas intensificaram-se, ampliaram-se e reinventaram-se. O fenómeno é global e decorre da organização dos modos de trabalho e de produção artísticos, que assentam inúmeras redes de colaboração e de cooperação, como Becker já tinha dito. Estas redes são cada vez mais alargadas. Também já escrevemos em criatividade em instituições, também já o dissemos, já escrutinámos. No entanto, produz-se também uma ação que é cada vez mais localizada e encontramos, então, atividades artísticas que são experienciadas como Património da Terra, como o Grupo Teatro da Terra, o espetáculo que é feito aqui por nós, representando, portanto, um trabalho colaborativo que está para lá das lógicas de reconhecimento, muitas vezes mais institucionalizadas, da cultura. Também as autoridades locais, autentias e direções regionais. Vejam, por exemplo, o artigo do CONLAB, precisamente falávamos há pouco, onde fizemos um pequeno trabalhinho, onde avaliávamos até que ponto as estruturas que eram apoiadas pelo Estado estavam a atuar em diferentes pontos do país. Mas também estas autoridades locais, dizia eu, ampliaram igualmente a definição de cultura que estavam dispostas a proporcionar aos seus munícipes, como temos o exemplo da Almada, não é? Tornando-a agora uma definição mais antropológica, capaz de promover a identidade cultural e a diversidade dos cidadãos, articulando ainda a política cultural com educação, política urbana e social. No fundo, conjugam-se, como nós já dissemos também num artigo sobre os grupos de teatro e a forma como estão a atuar em diferentes territórios, conjugam-se aqui vocações das pessoas que lá trabalham, nesses grupos, missões, objetivos dos indivíduos, mas também dos territórios e dos seus parceiros. Portanto, um contramodelo daquele que sugere apenas o desenvolvimento de projetos de cultura mais nobre, mais erudita. Portanto, se por um lado temos, como podemos ver, temos práticas colaborativas, e aliás é daí que vem o nome Arte Colaborativa, é dos grandes eventos bienais e capitais da cultura, por outro lado, o que eu quero aqui dizer, como premissa, é que nós também temos práticas colaborativas que estão muito relacionadas com programas e projetos de arte comunitária, os canais de divulgação e de partilha de um e de outro são mais acelerados do que nunca, como acabámos até por ver num outro encontro que, entretanto, está a acontecer. Partilhar é, portanto, envolver as pessoas nos acontecimentos, e o que se passa com estes grupos que vos disse inicialmente que ia analisar é precisamente isso, é a abertura destas estruturas às suas comunidades e trazer as pessoas até à comunidade, não só como espectadores de um determinado espetáculo, mas, se calhar, como participantes desse espetáculo e de várias formas. Isto tem servido para o maior envolvimento do público na cultura, mas também para o maior envolvimento do público, das pessoas, nas decisões que são tomadas sobre a cultura, isso é importante. Com o trabalho que eu tenho desenvolvido no terreno, também já fiz trabalhos quantitativos, mas, de facto, agora estes dois artigos nos quais me baseio são trabalhos de observação contínua, o que é que estão a fazer estes projetos, estes grupos de teatro nas suas localidades, e o que procuramos e temos feito aqui também nos trabalhos do Dinâmia é aquilo que é localmente relevante para as pessoas, o dinamismo dessas estruturas, das suas equipas, artistas, públicos, a sua ligação, que muitas vezes é espontânea e informal, de grande proximidade e envolvimento, e que merece, da nossa parte, um trabalho mais aturado, mais demorado, se calhar novas metodologias, como nós já dissemos até no dossiê que preparámos, entretanto, sobre o teatro, e que saiu o ano passado. E, portanto, é, no fundo, interpretar as missões de cada uma destas pequenas comunidades destes cinco projetos, cinco projetos e estruturas, num compromisso com, enfim, com a observação, com a prática etnográfica, etc. Dentro deste, portanto, para vos falar sobre o que são as premissas e as metodologias. O que é que há de comum nos trabalhos, nestes trabalhos que temos analisado? O estímulo à participação, não ficámos indiferentes a isso, não é? E ao convívio, que eram dos grupos de teatro, como já tínhamos visto, fizemos uma tipologia de grupos que eram apoiados, mesmo os grupos sendo apoiados ou não sendo apoiados, já verificámos que há uma parte deles que está bastante preocupada com aquilo que se passa a seu redor, com a comunidade. E o convívio e que seja uma relação próxima. No fundo, aquilo que temos constatado é que as estruturas e as direções e as equipas voltarem-se para a comunidade, perguntando, então, afinal, qual é que é o papel desta estrutura nesta comunidade? O que é que nós estamos aqui a fazer? Sobre o que é que se fala aqui, o que é que se fala aqui em Viseu? Porquê é que é tão importante o Circus Lab? Porquê é que o Circus Lab aparece em Viseu e Circo, 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 porquê em Viseu? Como é que estas pessoas podem participar? Ora, acaba que os grupos vão descobrindo essas maneiras, esse viver com a comunidade e estando muito conectados com essa população residente. como que uma parceria. É por isso que existem as conversas com o ensinador. Já existiam há muito tempo, mas agora é diferente. Agora, a conversa com o ensinador, às vezes, não é só a conversa com o ensinador, como existia em alguns casos, é participar no workshop e depois, é uma pessoa com pessoas como eu, que não tem jeito nenhum, e depois acabam por ficar e fazer, e ouvem falar, ouvem o Luís Vicente falar sobre como é que se faz. Vai falar nas escolas, mas também fala com pessoas como nós, que estão, há uns que estão muito bem empregados, mas há outros que não têm nada para fazer e vão fazer o workshop. O workshop tornou-se também o ateliê. É melhor eu seguir o texto, porque senão vou sair daqui. Mas pronto, o workshop torna-se esse ateliê e é como chamar o que fazemos com estas pessoas. É o grupo também olhar para si e perceber o que faz com aquelas pessoas. qual é a audiência que vamos ter, afinal? Como é que vamos encontrar essa audiência? Fazer uma espécie de design de audiência, digamos. A observação que tenho feito, e que os meus colegas e com o Pedro também, é a reveladora da diversidade de rotinas e roturas de cotidianos de trabalho e práticas colaborativas. As estruturas apelam à participação da população, também configuram contextos mais fortes de convivialidade. Estou a falar de casos de sucesso, mas também encontrei casos em que isto não dava resultado nenhum. Faz aumentar, de facto, o bem-estar de um pequeno círculo de habitantes locais. Às vezes não estamos a falar de muitas pessoas. Estamos a falar de poucas, são poucas pessoas. Não vamos imaginar que nós estamos aqui a falar de grandes, de um público muito grande. Não. Mas se já havia uma reconfiguração da relação do artista com os espaços performativos, as tais casas abandonadas que nós andávamos a falar, os espaços públicos abertos, as pequenas salas, a reconfiguração agora é outra. Não passa, se calhar já nem passa tanto pelos espaços, uma vez que já com esta abertura digital e tudo, o espaço já pode ser o próprio grupo, mas por via digital e em que a população acaba por participar. Há uma ou outra experiência do Teatro Maria Matos, interessante, em que as pessoas participaram e depois mostra-se o que é que aconteceu dessa participação, mostra-se assim num filme. Portanto, as formas de colaboração são muitas e a forma do público co-curador, como dizia a Marcuse, mas como já dizemos todos em todas as áreas, os co-curadores, públicos co-curadores de eventos e de espetáculos estão aí e merecem toda a atenção destas estruturas que nós estamos a trabalhar. O ponto de centrais que eu destacava, antes de... acho que não estou atrasada, mas destacava quatro pontos centrais, tendo em conta a literatura produzida sobre o assunto, mas também a observação feita no terreno e estes grupos. Já trabalho nisto há alguns anos, mas de qualquer maneira nos últimos anos, vou focalizar a atenção nestes cinco projetos que falei. Há quatro pontos centrais. O teatro e a música, que dois destes projetos eram de música, de facto deram lugar a práticas artísticas que se apoiam em conceitos mais alargados sobre aquilo que é a arte. Eu não vou dizer que todas estas estruturas estavam a fazer grandes projetos artísticos, não é nada disso. Estão a fazer a sua arte, aumentando pelo menos o número de pessoas interessadas, não muito, mas aumentando a sua diversidade social. Encontramos, encontrei por exemplo num workshop na Alma da Arama, em Monte Moro Novo, pessoas que estavam desempregadas do porto das marionetas e que vieram fazer e que durante algum tempo tiveram em aprendizagem, renovação das suas linguagens naqueles workshops. Existem contextos artísticos que também exploram melhor as tecnologias digitais e que fazem aumentar a visibilidade de algumas destas experiências, mantendo um contacto permanente com estes residentes locais. Não são muitos. Os Praga fazem muito isso também e vão dando conta do que é que se está a passar. E o curioso é que depois as pessoas respondem e essa interação é interessantíssima. Ponto 2. A inovação continua, como sempre, não podia deixar de ser. A chave da criação artística, mas é um conceito mais amplo do que nunca. Por isso é que a oferta de atividades também se tornou mais ampla. É mais coerente com as necessidades locais. Se calhar o Alma da Arama deixou de fazer os seus espetáculos de marionetas porque na localidade onde estava fazia mais sentido trabalhar com as escolas, envolver-se com o município, deu certo. Há regiões onde isso não acontece, mas ali por acaso está a dar, de facto, é uma experiência de sucesso. E até no caso do Viriato, a preocupação de apresentar, paralelamente aos ateliês e todas essas coisas, a preocupação de apresentar programas, palestras, como vocês fizeram. Programas, palestras, discussões, que envolvem essas pessoas que participaram. Não são muitos, não estamos a falar nunca de muito, muito, muito público. Não estamos a tentar, não estamos a ampliar, se calhar. Estamos a ampliar de outra forma, estamos a renovar e procurar outros segmentos, etc. Até porque estas discussões e alguns destes projetos que tive a analisar vão ser replicados. Portanto, há experiências que dá para levar para outros sítios e fazer. Noutros sítios, montar as tendas do circo e fazer com as crianças, depois, diferentes segmentos da população, interessantíssimo, dos três, aos não acabar. Portanto, até as pessoas mais velhas estão presentes neste tipo de experiências. Terceiro ponto. Este é o último. Pronto, então passamos... Pronto, exato. Terceiro ponto. Esta arte colaborativa mostra que há transformações profundas também na natureza da prática artística. O envolvimento destes parceiros locais leva muitas vezes... Um dos aspectos que queria aqui ficar, até para chamar a atenção do Pedro, dos cineteatros é que alguns destes grupos estão a programar algumas coisas nos cineteatros. Não muito bem, mas estão a desenvolver aquilo que eu chamo aqui formas de gestão multilocais que são ensaiadas e que dão uso aos teatros. Pronto, para terminar, de facto, a arte, a cultura é permeável a outras formas de produção e de participação cultural, o cidadão artista, o artista cidadão, que mostra preocupações políticas, sociais e ambientais, mas que também mostra preocupação com a arte e a comunhão com a comunidade local, comunhão... Sim, comunhão até à volta de uma mesa. Olha, encontrei esta experiência interessante. Não é nova. Isto já acontece muito, mas é a arte e as experiências gastronómicas em Viseu. E até o Paulo Ribeiro, que às vezes está mais reticente, disse que às vezes, olha, estou mais reticente com determinadas experiências. Não, fiquei muito entusiasmado quando vi. Apareceram, e à noite apareceram todos para degustar os sabores da Noruega, neste caso, que era um dos países também que estavam em ligação connosco, e o público apareceu. E comprometido, o público comprometido com a comunidade, com os artistas da localidade. E é por isso que se torna cada vez mais desafiante conhecer e avaliar estes contextos, porque afinal, nós não estamos sempre a avaliar objetos. Muito obrigada. Obrigada.